O assunto de hoje é vitamina E, depois da vinheta. Olá, meus pupilos da saúde! Continuando os vídeos sobre vitaminas, hoje nós vamos falar sobre a vitamina E, quais suas funções, deficiência, toxicidade e fontes alimentares. Mas eu quero te pedir primeiro para deixar o like, para se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Vamos lá, então! A vitamina E é um grupo de 8 compostos, sendo eles 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis, alfa, beta, gama e delta. A vitamina E também é uma vitamina lipossolúvel. Se você não sabe o que é uma vitamina lipossolúvel, clica nesse card que está aparecendo aqui em cima, que nesse vídeo eu explico o que é uma vitamina lipossolúvel. Mas quais são as funções da vitamina E no nosso corpo? Veja só que lista grande! Ela tem uma ação antioxidante. Ela protege a membrana celular da deterioração por radicais livres. Inclusive, radicais livres é um assunto para um outro vídeo que eu vou falar sobre eles. Ela tem um efeito na prevenção da doença de Parkinson. E, pela lógica, ela atua na atuação do sistema neurológico. Mais pra frente, nas deficiências da vitamina, eu vou te explicar o que ocorre quando tem a falta dela. Tem uns estudos que indicam que ela parece atuar na redução do risco de doenças cardiovasculares. Tem mais alguns estudos que também indicam que a vitamina E atua na melhora da circulação das pernas. É o caso de quem tem varizes, por exemplo. E eu já relatei vários pacientes que começaram a tomar a vitamina E e realmente melhoraram essa questão das dores nas pernas. Ela ajuda em quem tem varizes. Realmente, os estudos estão certos. Também existe um outro tipo de estudo, que ainda não é conclusivo, mas que indica que a vitamina E ajuda a combater a infertilidade. Então, se você está querendo ter filho, vale a pena fazer esse teste. Você está impressionado do que uma vitamina só é capaz de fazer no seu corpo? Então, agora eu vou te falar a lista das deficiências da vitamina E, que aí você vai ficar realmente impressionado. Olha só! Bom, então a lista é a seguinte. Ela provoca anemia hemolítica leve. Ela também tem um déficit neurológico. Por isso que eu estou falando é a falta da vitamina. Ela provoca a falta de coordenação motora. Isso aí tem um nome. É chamado de ataxia. Ela também provoca uma doença chamada retinopatia, que são inflamações na retina ocular. Ela também provoca um distúrbio na absorção de gordura, que ele também é conhecido pela síndrome de Bassem-Kornosweg. E tem um nome chamado abetalipoproteinemia. Que nomezinho difícil e grande, hein? Ela também provoca a doença hepato-biliar. Provoca pancreatite. Provoca síndrome do intestino curto. Provoca fibrose cística. É uma lista gigante, né? Ficou impressionado com a deficiência da vitamina E? É bastante coisa, né? Agora vamos para a toxicidade da vitamina E, que é o excesso da vitamina, se você consumir ela em excesso. Mas tem uma notícia boa. Ainda não existem relatos suficientes para se levantar as funções de excesso de vitamina E no seu corpo. Mas calma, não vá se entupir de vitamina E. Consulta sempre o nutricionista para ele poder te orientar sobre quais são os alimentos fontes, de onde você pode extrair a vitamina E, se você pode suplementar ela ou não, tá bom? E vamos agora para as fontes alimentares. De onde que você pode obter a vitamina E na sua alimentação? A gente sabe que a alimentação hoje em dia é uma coisa muito difícil de você fazer, né? Uma coisa... Hoje em dia nossas vidas são muito corridas. A gente quase não tem tempo. Eu sou muito favor de suplementar, mas é legal sempre você consultar um nutricionista antes, tá? Nunca vai fazer isso sozinho, assim. Peça a ajuda de um profissional. A ingestão indicada da vitamina E, tanto para homens quanto para mulheres, é de 15mg por dia. Isso equivale a 100% da IDR. A IDR é a ingestão diária recomendada. É uma sigla. E os alimentos fonte de vitamina E são? É o germe de trigo, que ele é o que mais tem vitamina E. Inclusive, existem encapsulados, né? Cápsulas de germe de trigo. Existe também a própria vitamina E separada. Tudo isso daí dá para você suplementar tranquilamente. Tem os óleos vegetais, como soja, canola, girassol. Tem também os alimentos que são classificados como oleaginosas, que são as amêndoas, os amendoins, aveia, castanha de caju, castanha do Pará. Inclusive, a castanha do Pará, ela mudou de nome, tá? Para quem não sabe, a castanha do Pará, ela virou castanha do Brasil. Tem a macadâmia, nozes, pistache. Todos esses alimentos, você vai encontrar a vitamina E. Esses aqui são os alimentos fontes de vitamina E. E tem também os vegetais verdes escuros. Esses são os vegetais fontes de vitamina E. Lembrando que a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel. Ela se dissolve na gordura, né? Ela faz parte da gordura. E aí? Conta aqui para mim nos comentários se você ficou surpreso com a vitamina E. Realmente, ela é bastante coisa, né? Tanto nas suas funções, quanto na sua deficiência. E graças a Deus, a toxicidade ainda não tem nenhum relato suficiente para a gente poder criar alguma regra, assim, para não consumi-la. Bom, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo. Que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.